Olá, gente! Hoje eu recebi uma dúvida bastante interessante. Uma pessoa perguntou para mim qual é a origem da letra H para nós, porque ela não encontrou isso em livro algum. Então, a gente vai fazer uma pequena história dessa letra. A letra H surgiu lá no latim, em uma tentativa de adaptar algo do grego antigo. Por exemplo, o grego antigo tinha uma palavra chamada... Isso aqui se lê... Esse sinalzinho aqui mostra o quê? Que essa vogal é aspirada, ou seja, sai um som aqui do meio da garganta. E aí, quando essa palavra passou lá para o latim, ela não tinha esse sinalzinho aqui. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma letra que organizasse todas essas chamadas aspirações. Então, isso aqui, lá no latim antigo, lia-se como horos também. Então, essa palavra horos em grego... Isso aqui é grego... E aqui já é latinizada, ou seja, transformada já nas letras do latim. Isso aqui em grego quer dizer limite. E essa palavra horos, ela tinha um outro verbo, que era o verbo limitar. Só que essa palavra aqui, para nós, ela vai dar origem também, lá no latim, a palavra horizonte. O que é o horizonte? A não ser o limite do céu, né? Ou, né? É de onde tu vês. Então, essa palavra, para nós, ela se transformou assim. E várias palavras do grego que tinham esse sinalzinho aqui, elas têm H em latim. Só que, já depois do século I, várias palavras com esse H, elas perderam esse som aspirado. Por causa disso que, até hoje, a gente usa H, por quê? Por uma herança do latim. Por exemplo, em latim se escrevia assim, ó. Hodie, habere, hostis, né, hiatus. Só que, para o português, houve uma transformação. Então, esse hodie, para nós, virou hoje. Habere, para nós, é o verbo haver. Hostis, para nós, é hoste. Hiatus, para nós, hiato. Então, ó, o H, na nossa língua, ele tem o quê? Ele tem algo que muitos gramáticos chamam, é de emprego etimológico. Palavra grandona. Aí, eu vou explicar o que que é. O que que é o emprego etimológico? Que é o emprego que ele só está ali por causa da origem da palavra. palavra. Então, hoje, o H, para nós, quando ele começa uma palavra, ele não tem som algum. Mas, ele está ali por causa da etimologia da palavra, ou seja, da origem dela. amém. Amém.